E o pessoal tá comigo e falou assim, vai, se correr ele vai pegar a morte. Eu falei assim, com isso eu tenho medo, você acha que eu tenho medo? Com isso eu tenho medo. E aí eu falei, agora, o que que eu vou fazer? E ele falou assim, vamos ficar aqui, mas a gente fica quietinho aqui, não vai ter problema. E eles vieram chegando, e eles vieram descendo, e eles vieram descendo, e o pau todo ali é canturilo, pum, 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 e o meu coração, pum, 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 pum. Eu falei, rapaz, não toque, eles tocaram o meu coração, tocava e minha perna queria passar. E eu falei, vai ser um pô, eles vão pôr, mas é um cachorro, quando você corre, cachorro você corre de quatro atrás, você vê a parada, ele tava assim, mas, né, fez assim, né. E aí, moço, quando eles chegaram, eles passaram por nós, tudo com medo, né, mas já, eu como era muito, né, espeto, eu peguei, eu coloquei a mão assim, como se tinha desarmado, né, aí eu segurei a mão, toquei o dedo dentro do ponto aqui, segurei, o pez armado, o dedo levantou o peito, aí eles passaram, aí já eu coloquei a mão assim, esse cara freia, e aí eles passaram, e eu digo, ou tudo bem, ou tudo bem, ou tudo bem, passaram, porque eu não tô te contando isso, não, porque, irmãos, os jovens de hoje em dia, eles estão adorando coisas que não são coisas espirituais, os jovens de hoje em dia, eles estão fazendo coisas que não são espirituais, e nós, a igreja, estamos sentados em banho, Glória a Deus, aleluia, sentados em banho, e eu adinheirava muito daqueles meninos, irmãos, como adinheira até hoje, é o dinheiro que eu consigo organizar, irmãos, que eles se reúnem, irmãos, eu não sei como, irmãos, eles sobem em cima do ônibus, eles sobem no Egeguera, eles vão pra dentro do ônibus, por isso eles falam, depois eles continuam, eles passam aquele arrastão, eles rodam todo mundo, eles fazem o que tem, irmãos, mas eu quero te dizer com isso o seguinte, irmãos, nós temos que fazer muito mais para o nosso Deus, que é o dono de tudo isso aqui, ele é o princípio, o vinho, o alvo e o ônibus, é aquele que vai te levar pro céu pra morar com ele, é aquele que vai arrebatar a igreja, se impede que tu preguesa hoje, meu querido, é aquele, meu amado, que vai tirar as pessoas da droga, é aquele que vai tirar o seu filho, a sua esposa, o seu marido, lá daquela casa, as constituições vão trazer pra dentro da casa dele, é aquele que vai tirar o seu parente das drogas, e vai trazer pra casa do Senhor, e vai mudar a vida dele, porque aquele que está em Cristo, lá da criatura é, a sua vida é a casa, e tudo o seu pergórdio, é esse que ela vai trazer pra casa, as vezes nós fazemos esse teatro, e as pessoas começam a sorrir, que beleza, não irmãos, isso tem acontecido, isso aqui não é pra sorrir, isso aqui é pra gente chorar, que amargura irmãos, é pra gente chorar, é pra gente ver um teatro desse aqui, e você chorar, e falar, meu Deus, me perdoa pela minha negligência, meu Deus, me perdoa por eu ser vato, me perdoa por eu ficar sentado, me perdoa por eu ser acomodado, é verdade, mas como eu estou falando aqui, só com louco, eu não estou falando com um pessoal, eu estou falando com um pessoal, que usa até gravata no carro desse, pessoal doido, pessoal doido, só pessoal doido, e eu vou falar só para os loucos, agora para finalizar, se você é doido mesmo, o lado dele é de Jesus, você vai fazer o seguinte, 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 olha rapaz, só quem é doido, só quem é doido, quem não for doido, vai ficar sentadinho, incomodado, se dizer, eu sou normal pastor, eu não falo em língua, eu não moro, eu não dejo, eu não busco, eu não levo palavras, eu não dizigo, eu não oferto, eu não vim na igreja, só na igreja quando põe, eu sou normal, eu sou normal, entendeu, ai eu sou normal, ai meu Deus, eu sou normal, só um dos dois, você coloca de pé, são doidos, só um doido, para o Senhor Jesus, só aquele tem um doido, para o Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, então já você levantou, você é doido, então nós vamos fazer o seguinte, agora para finalizar, você vai sair do seu lugar, e vai dar um abraço para a pessoa mais doida que você sabe. E vai dar um abraço para você. E vai dar um abraço para você. O diabo está tentando segurar. Você vai pensar nela agora. Eu vou colocar de uma assim, você vai pensar nela. Pensa na bênção do diabo segurando. Aleluia 1, 2, 3, 4, 5 Abre seus olhos Amém Quem que está em baixo de suas pés? Satrax Então no 3 você vai pisar na cabeça do diabo Vai pisar na cabeça do diabo Você vai pisar na cabeça do diabo Você vai se matar Na cabeça do diabo Glória a Deus Glória a Jesus Porque ele veio Irmãos Mas ele é derrotado Eu vou contar até 3 E no 3 você vai dar uma salve de alegria Uma prática de vitória Para a extremação do diabo E vai pisar na cabeça do diabo Zé, eu vou te ensinar Eu vou fazer assim 1, 2, 3 Pisa na cabeça do diabo Em nome de Jesus Amém Então vamos lá Os irmãos aqui podem te dar 1, 2, 3, piso Você vai entender Você vai pisar Você vai pisar Você grita Rapaz Piso ou grita Vai 1, 2, 3 Estremeciou? Você pode estar estremeciou Eu não sei o que é É o meu jeito 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 Eu vou contar para o senhor agora Com o indo E você vai se acompanhar Glória a Deus Vai nacionalizar Amém? Você vai me acompanhar Certo? Então vamos lá 1, 2, 3 Aplausos 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 tem essa graça sobre cada um aí você está passando por mão orar da bênção apostólica e está terminado em nome de Jesus amém e a senhora de Deus, salva-me a Deus e a paz, salve-me a Deus então, eu quero avisar que o pastor está presente porque ele já está o ouvidor marcado antes de estar avisado que ele é testar o jovem então ele teve que ajudar o ouvido dele e amanhã, como hoje meu Deus, a atividade é o menor da curva, amém então vamos orar agradecer a Deus que mais uma vez estamos na casa do Senhor Senhor meu Deus, Pai, meu Deus, eu te agradeço Pai, que está na tua casa Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai Senhor esteja a pessoa, cada um dos teus filhos que estão voltando para casa, Senhor Senhor esteja colocando cada um, o Espírito Santo Senhor vai estar vigiando cada um, Pai Senhor esteja colocando que agora Deus te repetece por cada um dos teus bares Senhor meu Deus, Senhor vai estar com a Deus, que é o nome que vai estar voltando para a casa Pai, meu Deus, Deus onde está com a luz do Espírito Santo da vida de cada um, meu Deus eu te peço, Pai, que eu te abençoa cada família, Pai cada família que está na casa do Senhor fazendo a obra, Pai cada família que está dentro da casa do Senhor me ouvindo andando o homem os teus filhos que estão me ouvindo andando o homem, Pai fazendo a obra de coração, meu Pai meu Deus, o Senhor vai estar abençoando, Pai o Senhor vai estar abençoando, Pai meu Deus, cada um dos teus filhos que estejam presentes aqui hoje, Pai o Senhor vai fazer, Pai, meu Deus, Deus que no próximo encontro eles vão estar presentes, Pai no próximo encontro eles vão estar glorificando o outro nome, vão estar na casa do Senhor para estar fazendo conforme a vontade do Senhor meu Pai, meu Deus, Deus em nome de Jesus o nosso encontro está terminado em nome de Jesus, amém, Deus Amém amém, Deus amém, Deus amém, Deus amém, Deus